Oi oi pessoal, aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um vídeo de construção no The Sims 4. Dessa vez a gente vai construir a casa da letra K, como vocês sabem. A gente tá fazendo o desafio do alfabeto, acho que a gente tá chegando quase na metade. Já durou muito mais que eu achei que ia durar até agora. E tá sendo real muito divertido construir essas casas, porque eu tô me obrigando a pensar em coisas diferentes pra fazer. E essa casa, eu sei, vai ser uma casa muito polêmica, sei que muitos de vocês vão detestar. Por quê? Quando eu tava lá na live, pensando qual poderia ser o tema dessa casa. Inclusive, se tu não me segue lá na Twitch, vai lá, é twitch.tv barra de missauro. Eu faço live todos os dias e eu tô construindo todas as casas lá com vocês. E tá sendo muito divertido o processo de construção colaborativo com vocês. Mas voltando, quando a gente tava pensando em qual poderia ser o tema dessa casa, surgiram algumas ideias lá na live. Surgiu a ideia de fazer um karaokê, uma casa de K-pop, mas eu nem saberia como fazer uma casa de K-pop no The Sims, eu acho. E, no final, acabou vencendo a ideia de fazer essa casa como se fosse a casa da Kim Kardashian. Porque, pra quem não sabe, a família Kardashian é toda dos casos, então pareceu a coisa certa a se fazer. E a casa da Kim Kardashian viralizou. Não sei se vocês viram essas imagens, mas a casa que ela mora com o Kanye West virou, assim, make meme na internet. Que é uma casa totalmente branca, sem nada de decoração, sem nada de objetos. É, tipo, uma sala muito grande, só com um sofazinho parado ali no meio. E é muito estranho, é uma casa meio estéreo, assim, eu com certeza não moraria nela. Mas eu acho que seria um desafio divertido de tentar fazer no The Sims. Então a gente fez essa casa inspirada na casa da Kim Kardashian. Então ficou uma casa K de Kardashian. E, obviamente, a gente não vai conseguir fazer a casa idêntica, porque como isso é o desafio do alfabeto, a gente tá preso no formato da letra, então a casa tem que ser em formato da letra K. Mas a gente se inspirou, então, na decoração, pra fazer tudo branco, meio vazio, essa coisa bem minimalista, exagerada, assim. Que eu acho que ficou bem legal e vai ficar diferente lá da casa branca, cara, a casa da letra B que eu já fiz. Porque, apesar dessa casa ser toda branca, ela é um outro estilo. E, com certeza, a coisa que eu tive mais dificuldade nessa casa foi não usar plantas. Se vocês repararem, do lado de dentro dessa casa não vai ter uma planta, não vai ter uma trepadeira. Então vocês imaginam o quão chateado, triste, miserável eu fiquei construindo essa casa sem poder botar nada de planta ou trepadeira. Depois, do lado de fora, eu vou colocar algumas coisas. Até porque, na foto da casa da Kim Kardashian, quase todas as janelas são viradas pras árvores, assim. Então, apesar de ser tudo bem branco e sem nada por dentro, nas janelas a vista era bem bonita. Parece uma casa mais alta, assim. Eu não cheguei a ver fotos da casa do lado de fora, eu só vi as fotos da decoração interna. Mas tava bem bonito, assim, com as janelas tudo cheio de árvores, assim. Então, nessa casa não vai ter plantas, não esperem trepadeiras, nada do tipo. Vai ser só os móveis e vai ser bem pouca coisa mesmo, só o essencial. Aí, então, no andar de baixo vai ficar a sala de jantar, a cozinha e a sala de estar. Que é basicamente só essa TV. Ah, e essa poltrona ali que eu coloquei, eu acho que, não sei porquê, ela me lembrou muito a Kim Kardashian, esses tons meio beiges com branco, assim. Não sei porquê, mas me lembrou muito de eu botar essa cadeira ali, apesar de não ser super minimalista. E acho que, só pra ter alguma coisa meio decorativa, mas eu queria uma coisa decorativa meio morta também na sala, eu botei esse crânio de dinossauro que eu acho que ficou muito engraçado, porque eu nunca tinha usado ele antes. Eu acho que ele fica no lote do museu do The Sims, mas eu botei ele ali pra decorar a sala. Então, vocês vão ver que vai ter pouquíssima decoração. Eu até testo uns quadros pra botar, depois eu acabo botando um quadro que é meio que uma escultura, assim. E essa casa, na verdade, ela parecia muito simples de se construir, mas foi meio difícil, porque eu tava usando só os objetos brancos, e qualquer coisa que eu botava, que era um pouquinho mais de decoração, o pessoal do chat falava, Jimmy, tu tá quebrando o desafio. Não coloca esse objeto, tira, que a casa dele tá toda vazia. Não tem nada mesmo, então foi meio difícil, mas enfim. Como eu falei, no andar de baixo ficou a sala, sala de estar e a cozinha. E no segundo andar, eu sei que aqui em Kardashian tem quatro filhos, não? Quatro, três filhos, não sei, a gente tava debatendo isso na live. E, obviamente, não teria espaço pra todas as crianças aí. No segundo andar, eu até tentei colocar cama pra todos eles, mas eles têm idades diferentes, então teria que ter uns berços, alguma coisa assim, nesse quarto que eu tô fazendo agora. No caso, é o quarto que seria o das crianças. Mas, no final das contas, eu acabei fazendo como se fosse um quarto qualquer, então a família Kardashian não vai poder morar aí, gente. Desculpa, Kim. Não vai ter espaço suficiente pra tu dormir aí, mas eu sei que a tua casa é muito melhor que essa aí, então faça bom aproveito. Mas daí, então, nesse quarto ficou só as duas camas. Eu coloquei também os brinquedos bem minimalistas e brancos, pra gente não fugir muito do tema da casa dela até então. E depois, ali no lado, aí esse quarto que eu tô fazendo agora vai ser, de fato, o quarto principal da casa e a suíte. Se vocês repararem, no andar de baixo, não ficou nenhum banheiro. Mas, ali na parte da sala de jantar, eu fiz um nicho na parede, onde eu botei aquele quadro que parece uma escultura, porque aquele nicho eu tinha feito inicialmente pra ser a geladeira da Kim Kardashian, porque o que mais viralizou é a geladeira delas, que é aquelas geladeiras que é quase como se fosse uma sala. Tu gira a maçaneta e tu entra na geladeira de tão grande que é. Então eu fiz aquele nicho, caso alguém quisesse simular a geladeira da Kim Kardashian, teria espaço. Eu deixei só um nicho mais decorativo mesmo, como se fosse uma coluna. Mas também, se alguém quiser, dá pra fazer um banheiro ali só com um vaso sanitário. Depois, nesse segundo andar da casa, eu vou alterar um pouco, eu vou diminuir o quarto das crianças, pra ter espaço de colocar mais um banheiro, porque eu acho que banheiro é uma das coisas que os sims mais usam no jogo, o tempo inteiro assim, não fazer xixi ou lavar a mão fazendo essas coisas. Então é bom ter mais que um banheiro, só pra não ficar o tempo todo eles caminhando até esse extremo da casa, passando pelo quarto principal. Porque, sei lá, fica uma coisa não muito realista, digamos assim, apesar de a gente estar fazendo o desafio do alfabeto, que já é uma coisa não muito realista. Inclusive, isso é uma coisa que eu quero fazer, eu quero pesquisar se existe alguma construção no mundo que é em formato de letra. Se alguma pessoa louca já mandou construir, não. Eu quero que a minha casa seja de caminho inicial, que é da letra D. Não duvido que isso exista, mas eu vou dar uma olhada depois. Ah, aí, ó, eu puxei esse cantinho aí pra fazer o banheiro do segundo andar, que seria como se fosse um lavabo. Ele não coube uma pia, não coube nada, então a gente imagina que, não sei, vai ter um dispenser com álcool em gel ali na saída pra pessoa dar uma limpadinha na mão e não ficar com a mão toda suja, né? No lado de fora dessa casa depois, vocês vão ver que eu vou fazer um muro. Esse muro deu tanto problema, mas tanto problema, porque tem um bug no The Sims, especialmente quando a gente usa a parede em diagonal e a gente tenta fazer cerca, que a cerca começa a desaparecer. E não tem como tu fazer nada pra ela reaparecer, porque no jogo é como se ela estivesse ali, só que ela não aparece na tela. Uma coisa muito louca, vocês já vão entender. Ah, aqui, ó, eu fiz a entrada nessa diagonal também, eu sei que muitos de vocês sempre perguntam como faz pra fazer esse piso triangular, pra fazer o piso em diagonal. É só apertar Ctrl F, que ele vai ficar um triangulozinho assim. E se alguém tiver dificuldade, tem um vídeo aqui no canal também ensinando a fazer. Mas assim como o do lado de dentro é bem minimalista, o lado de fora eu queria que seguisse essa mesma estética, então vai ter pouca árvore, vai ter pouco tudo. E pra dar um ar mais de celebridade, uma coisa mais assim, intimidadora, eu fiz toda a casa ser cercada com esse muro branco, e depois eu vou botar um portão. Não vai ficar assim, eu vou botar essa parede em diagonal, e eu acho que foi justamente isso que deu problema. E aí começou o meu pesadelo. Eu acho que eu passei uns 30, 40 minutos da live, tentando corrigir o erro desse portão. E não tinha como. Olha, bugou. Tá vendo que a cerca bugou? Agora eu fico surtado tentando arrumar o negócio, mas depois eu meio que consegui botando o portãozinho em cada coisa, e eu fui tentando tapar os buracos com as moitas também. Mas no final, deu tudo certo, a casa tá resolvida. Mas no meu desespero, eu real surtei muito por causa dessa cerca. Tava quase tirando tudo, deixando o portão todo furado assim mesmo. Mas deu tudo certo, vocês vão poder baixar a casa, ela tá resolvida. E a casa pronta ficou assim. Então é um K bem evidente de Kim Kardashian. Espero que vocês tenham gostado. Ela já tá pra download lá na minha galeria no Origin. É só buscar pelo ID de Missauro. Se vocês gostam dos vídeos de construção, ou tem sugestões do que eu posso construir nos próximos vídeos, é só deixar aí embaixo nos comentários. E não esqueçam de deixar o like também, que isso me ajuda bastante, ok? Muito obrigado por terem assistido, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.